Minha gente, o prefeito da cidade de São Paulo falou agora há pouco sobre vários assuntos e aquilo que a gente queria saber, hein? A demissão de Marta Suplicy. Ele disse que não tinha como Marta seguir no governo e que o assunto é página virada. Vamos ouvir esse trecho. Esse é um tema que... Esse é um tema que... Acho que é página virada, da publicação do Diário Oficial. É, evidentemente, quando eu tive a confirmação do que estava acontecendo, me coube a chamá-la para conversar e para entender a lanteira. Nossa relação é boa. Foi secretária durante três anos no governo, fez um bom trabalho. E são decisões que as pessoas tomam e o respeito. Agora, cabe a mim, como eu perfeito, evidentemente, tendo conhecimento dos acontecimentos, chamar ela a conversar e tomar a ação necessária. E, como um acordo, ela segue um caminho, eu continuo seguindo o meu, cuidando da cidade. Não vai abalar a visão do meu respeito e admiração por ela. Mas, evidentemente, não tinha como continuar numa situação dessa. O prefeito afirmou ainda que Marta Suplicy disse que aceitou o convite do presidente Lula para ser vice na chapa com Guilherme Boulos. Vamos ouvir esse trecho também. Ela disse que aceitou o que havia postado no governo do presidente Lula e que havia aceito. A conversa foi boa. Não tem que ver com ela falando. O carinho que ela tem por mim, da administração, da boa administração. Mais de modo, a conversa, nesse tempo ali, que grande parte de Marilu era o que falou, mas esse da parte que ela falou, sempre fazendo elogios às políticas públicas do governo. É a fala, então, do prefeito aqui da cidade de São Paulo, Thaís Arbex. A gente estava naquela expectativa, hein? Para ver de que maneira ele haveria de se posicionar publicamente. Mas disse que, ó, é página virada e tudo mais. Não estamos mais aqui discutindo o assunto de Marta Suplicy. Pois é, Elisa. É muito interessante olhar para trás da trajetória de Marta Suplicy, que já foi senadora, já foi ministra, prefeita da capital paulista. Eu me lembro que, em 2012, quando Fernando Haddad era o candidato a prefeito de São Paulo, pelo PT, teve um momento de muita rusga entre o PT e Marta Suplicy. Um pouco antes, o PT havia definido que seria Haddad a disputar a prefeitura, o que, óbvio, contrariou Marta Suplicy naquela ocasião. Ela ficou um tempão fora das discussões políticas, não queria fazer campanha para Fernando Haddad, mas eu me lembro do dia que ela estreou na campanha de Haddad, na periferia de São Paulo. E ela foi um ativo importante para que Fernando Haddad, então, levasse a prefeitura em 2012. O que me parece que acontece agora é um cenário bastante semelhante. Importante a gente lembrar que essa será a primeira vez que o PT não será a cabeça de chapa numa disputa para a prefeitura de São Paulo. E ter Marta Suplicy, um nome que, durante muito tempo, conquistou votos para o PT aí na capital paulista, que tem um legado na capital paulista, me parece ser a estratégia do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, assim como ele fez quando chamou Marta para entrar na campanha de Fernando Haddad. Ela teve um papel fundamental naquele momento, principalmente na periferia da capital paulista, Elisa.